Música O 20º Festival Amazonas de Ópera vai acontecer a partir do dia 7 de maio a 4 de junho em datas diferentes no Teatro Amazonas e no Teatro da Instalação. No Centro Cultural Palácio da Justiça terá uma programação especial para acadêmicos com workshops e palestras. Esse ano a programação conta com récitas de óperas, concertos e recitais sob a regência do diretor artístico Luiz Fernando Malheiro com a participação da Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas. Esse ano o festival se abre com o Tannhäuser de Wagner, que é uma ópera que não foi feita ainda aqui e de um compositor que marcou a história do Festival Amazonas de Ópera nesses 20 anos. E faremos uma ópera totalmente voltada para crianças, que é a ópera Onde Vivem os Monstros. Serão 22 apresentações nas montagens das óperas Tannhäuser e Onde Vivem os Monstros. O elenco conta com a participação de 800 pessoas. Só nesses espetáculos foram investidos 2 milhões de reais. Esse ano é a primeira vez que o nosso Festival Amazonas de Ópera é inteiramente financiado pela iniciativa privada. Como todos sabem, a dificuldade do governo é grande, a economia começa agora a responder, mas nós fomos então em busca da iniciativa privada e conseguimos completar o orçamento mínimo para o festival. Os valores variam de 2 reais e 50 centavos a meia entrada e 60 reais a inteira. A entrada é gratuita para deficientes, mas é preciso informar a administração para que eles possam dar apoio. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site www.beartcity.com.br. Para mais informações sobre a programação do 20º Festival Amazonas de Ópera, é só acessar a página do Facebook Cultura do Amazonas ou pelo Portal da Cultura. www.beartcity.com.br www.beartcity.com.br